Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Desejamos medir a massa M de um corpo e a única balança de que dispomos é uma de dois pratos, equilibrada, com braços de tamanhos e massas diferentes. O procedimento adotado foi o seguinte, Colocamos a massa a ser pesada em um dos pratos e equilibramos com a massa M1. Trocamos a massa M de prato e verificamos que a massa equilibrante era outra, de valor M2. Diante dessa informação, podemos dizer que o valor da massa M será dado corretamente por... Olha aí, questão bem interessante que fala de uma balança que tem braços diferentes. E aí eu fiz essa figura para representar, está aqui o apoio, que não é um apoio central, que para um lado eu tenho uma distância que eu chamei de X e para o outro eu tenho uma distância que eu chamei de Y. Essa distância é a distância da extremidade ao ponto de apoio. Diz que ela está equilibrada, ou seja, se a gente não colocar nada sobre ela, a distribuição de comprimento e massa compensa uma coisa ou outra. Ela não é uma barra homogênea. Se fosse homogênea, ela tombaria para o lado do braço mais longo. Mas está equilibrada. E aí, quando eu coloco um corpo de massa M em um dos lados, eu preciso colocar o corpo de massa M em um no outro lado para que haja o equilíbrio. Veja que eu tenho um apoio e tenho dois comprimentos aqui e dois corpos apoiados. Isso nos permite fazer uma regra prática que diz que o produto massa-distância de um lado é igual ao produto massa-distância do outro. Eu tenho, então, que massa M vezes distância X é igual a massa M1 vezes distância Y. É inversamente proporcional. Por isso que eu tenho um produto. Se eu desloco essa massa M para o segundo lado, se eu coloco ele aqui, olha só, eu preciso agora de uma massa M2 do lado contrário para que haja um novo equilíbrio. Ora, dessa vez, eu tenho M2 e X de um lado, Mzão e Y do outro. Eu posso, então, escrever M2 vezes X é igual a Mzão vezes Y. Perceba que eu não sei quem é X nem quem é Y, mas X aparece multiplicando nos dois termos do primeiro lado da equação, no primeiro membro da equação, e Y nas duas equações aparece multiplicando no segundo membro da equação. Se eu fizer uma comparação entre essas equações, eu vou estar dividindo uma equação pela outra. Então, eu divido Mx por M2 vezes X. E do outro lado, eu faço M1 vezes Y, dividido por M vezes Y. Lembra que aqui eu tenho um sistema, então, um sistema eu posso resolver de diversas maneiras. Adição, comparação, substituição, método gráfico. Quando eu faço uma comparação, eu divido uma equação pela outra. Perceba que X sobre X aqui eu posso simplificar e fico só com M dividido por M2. Aqui eu tenho Y em cima e Y embaixo, no numerador e no denominador eu posso simplificar. E do segundo lado, eu vou ter apenas a segunda M1 sobre M. Fazendo agora, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. M vezes M é M ao quadrado. No outro membro eu tenho M1 vezes M2. Como M está ao quadrado, eu tiro a raiz. E aí eu fico que o valor de M é igual à raiz quadrada do produto de M1 vezes M2. Então, a gente tem como saber o valor de M simplesmente calculando o que a gente chama de média geométrica. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de... Eita, poxa, coisa fácil. Interessante, desde que você saiba fazer a armação corretamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto